Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Sora, e aqui é o vilão, e hoje é dia de Robocop Returns e Invasão Zumbi aqui no Central Pandora News. Recentemente foi anunciado a ideia de fazer um novo filme do Robocop. Ele vai servir como uma sequência direta para o longo original, ignorando as sequências e a série televisiva. E já existem algumas boas notícias bem interessantes sobre esse tal filme, como o fato que ele será dirigido pelo New Bloom Camp, que mandou muito bem em Distrito 9, e será produzido por Eddie Neumeyer e Michael Miner, os criadores originais do personagem. Outra coisa bem legal é que um roteiro antigo do Eddie e do Michael está sendo usado como base para o projeto. Essas são notícias bem interessantes, mas não acaba por aí. Apesar de não ser uma notícia de verdade, ser mais uma especulação, uma troca de tweets entre New Bloom Camp e o DJ Dimitri Vegas revelou que o diretor pode estar bastante interessado em trazer de volta o primeiro intérprete de Alex Murphy. No Twitter, Dimitri postou a seguinte mensagem. Reassisti Robocop na última noite, ele ainda é um dos melhores. Mal posso esperar para ver a versão de New Bloom Camp. Mas quem deveria ser o Robocop? E New respondeu categoricamente. Peter Weller. Mesmo quem não gosta de remakes ou continuações como essa, pode ficar animado com a ideia de ver o robô policial de volta às telas, principalmente sendo interpretado pelo ator original. Bruno Camp tem bons trabalhos no seu currículo, e mesmo errando às vezes, ele ainda se mostra competente. E como é uma marca registrada dele falar sobre algumas críticas sociais, pode ser que ele caia como uma luva na história do maior herói de Detroit. Invasão Zumbi é um daqueles filmes de zumbis que seguem uma linha diferente, assim como O Cargo. O filme sul-coreano acompanha a história de Seol Kiu-woo, um homem workaholic que tem uma relação distante com a filha. No aniversário, a garota pede pra passar o dia com a mãe, que mora em outra cidade, mas quando ele está no trem levando a filha, o país é tomado por uma infestação de zumbis que acaba colocando à prova o caráter dos passageiros, incluindo Seol Kiu-woo. O filme acabou agradando muita gente, graças ao seu terror com uma grande carga emocional e até umas cenas de luta. E agora foi anunciado no site All Kapop que o diretor Yang Sang-ho confirmou uma sequência do filme que já está em fase de planejamento. Ela vai se chamar Península e será uma extensão do primeiro filme que vai se passar depois que o vírus se espalhou por toda a Coreia. Ainda não foi escalado ninguém para o elenco, já que o roteiro ainda está sendo trabalhado, mas já foi informado que a história terá novos personagens, ou seja, não vai ser só uma continuação do final, que quem viu sabe do que eu tô falando. E se você gostou de Invasão Zumbi, ele teve também uma prequel animada, chamada Seol Station. Fica a dica aí pra quem gostou do filme. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Comentem aí as suas opiniões sobre as notícias e até o próximo vídeo.